Fala pessoal, tudo bem? Quinta-feira aqui na Câmara dos Deputados, finalmente a gente conseguiu votar aqueles tratados internacionais que na quinta-feira passada a gente não conseguiu votar porque o PT entrou em obstrução e ficou jogando isca pro PSL o PSL mordeu a isca e a gente não conseguiu votar absolutamente nada, mas finalmente conseguimos votar e eu tenho algumas boas notícias pra vocês, deixa eu só me localizar aqui na papelada da mesa a primeira boa notícia é que em conjunto com o deputado Pedro Lupion do Paraná, ideia dele entramos com um projeto de decreto legislativo pra acabar com a audiência de custódia a audiência de custódia inicialmente seria pra você prender o pessoal em flagrante, ver a condição do preso e aí encaminhar ele pra prisão, garantir que não haveria nenhum tipo de abuso mas ela foi completamente desvirtuada pelo CNJ, pelo Judiciário e hoje basicamente é utilizado pra soltar bandido hoje o deputado Pedro Lupion tava me relatando mais cedo que lá no Paraná basicamente uma quadrilha foi lá, assaltou um banco, tava todo mundo armado foi todo mundo pra audiência de custódia, quatro horas depois já tava todo mundo solto, todo mundo na rua e esse tipo de relato e esse tipo de acontecimento é muito recorrente a gente vê pelos números, pelas estatísticas e pelos relatos dos diversos policiais que vem aqui a Câmara reclamar sobre a deturpação aí, sobre a distorção causada pela audiência de custódia que obriga os policiais que já tem um espaço muito limitado, que já tem pouco respaldo jurídico pra investigar, pra trabalhar, pra fazer roda ostensiva ainda mais difícil, deixa o trabalho deles ainda mais difícil de enxugar gelo porque prenderam o cara, soltam o cara, tem várias decisões absurdas que eu já tive a oportunidade de ler uma em que o bandido alegou que exerce atividade empresarial, ele foi pego num carro roubado e armado com fuzil disse que na verdade era um empresário e aí a juíza foi lá e mandou soltar outro caso em que um criminoso foi fazer um acerto de contas matou outro cara por um acerto de contas entre facções ela também mandou soltar porque disse que ele não era um perigo não representava um perigo à sociedade porque ele estava só acertando contas ou seja, não tinha ninguém da sociedade envolvido naquela história a não ser que todo mundo estava no meio do tiroteio que acho que esse pessoal a juíza ignorou e é engraçado também, né, que os juízes que mais falam de direitos humanos pra eles, o cara que morreu baleado, por mais que seja um membro de facção criminosa também merece que tenha o autor do crime seja punido, que a justiça seja feita de qualquer maneira, entramos aí com esse projeto e já conseguimos aí a anuência, a aprovação do maior bloco de deputados aqui da Câmara pra que a gente vote a urgência desse projeto e que a gente consiga já votar no plenário nas próximas semanas então, uma boa notícia uma notícia que eu gostaria de comentar aqui que saiu nos jornais nos últimos dias contribuintes bancaram 40 mil reais por servidor estadual aposentado em 2018 ou seja, pra cada servidor estadual aposentado em 2018 saiu do nosso bolso 40 mil reais 40 mil reais poderia ser utilizado em saúde, educação, segurança, infraestrutura os investimentos, mas está sendo utilizado pra pagar a elite do funcionalismo público estadual isso sem a gente falar ainda do rombo federal, que é maior, e do municipal então, pra todos esses que ainda batem na tecla de que é um absurdo a reforma previdenciária que não precisa fazer bom, já que não precisa fazer, então vamos combinar assim a gente não faz, mas aí esses 40 mil que eu tenho que pagar todos os anos pra esses servidores estaduais, você que é contra-reforma paga por mim beleza? aí você paga 80 mil, paga o seu, paga mais o meu e a gente não precisa fazer reforma nenhuma porque aí você está pagando minha parcela da conta, pelo menos a nível estadual até a gente combinar assim, eu topo não fazer reforma na previdência assim, não filhão, aí você está defendendo uma distorção que é absolutamente insustentável outra coisa é que protocolei já um projeto que basicamente é da publicidade até eu vou ler aqui, ipsis literis aqui pra vocês, a emenda do projeto que é meio que o emenda é o resuminho do projeto, é isso aqui que fica em negrito no começo um parágrafo, dispõe sobre a publicidade dos órgãos, dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos da administração direta e indireta no âmbito da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e da outras providências e o que é isso basicamente? é um projeto que institui uma PEC uma PEC, institui uma espécie de PEC do Teto dos Gastos ou um modelo parecido com a PEC do Teto dos Gastos pros gastos com publicidade do governo quando não tiver nenhum tipo de motivação pra publicidade recorrente, assim, dos ministérios, do Banco do Brasil, da Caixa, da Petrobras pra que o nosso dinheiro pare de ser jogado no lixo e não faz o menor sentido por exemplo, até a Petrobras, que é uma empresa que é um monopólio então a gente é obrigado a utilizar o serviço dela então por que ela precisa fazer propaganda pra nos convencer a utilizar o monopólio que a gente já é obrigado a usar? é um negócio esquizofrênico, bizarro só pra manter um monte de gente que tá lá no cabidão e que não vai trabalhar que não dá mais absolutamente nada, gastando o nosso dinheiro com publicidade aí com propaganda estatal aí uma das minhas, a principal preocupação que eu tive nesse projeto foi garantir que você tivesse verba, que você tivesse dinheiro pra campanhas do Ministério da Saúde pra campanhas realmente necessárias que você precisa fazer quando acontece alguma calamidade quando de fato, aí sim, o Estado precisa utilizar esse dinheiro pra solucionar algum problema eminentemente público mas eu deixo explícito aqui que o governo tem de justificar não pode simplesmente gastar o dinheiro se nada tiver acontecido outro projeto também protocolado recentemente é a questão que foi levantada até recentemente foi aprovada, sancionada, se não me engano, pelo presidente Donald Trump emento aqui pra vocês, acresce o parágrafo único ao artigo 63 do decreto-lei número 2848 de 7 de dezembro de 1940, Código Penal pra estabelecer pena mínima de 25 anos a partir da terceira reincidência na prática dos crimes que menciona então basicamente, se o cara comete um crime doloso contra a vida um homicídio, se ele comete um crime hediondo que são os previstos aí na lei de crimes hediondos que é 8.072 ou tráfico de drogas se ele for pego pela terceira vez a pena mínima vai ser mínima, ou seja, pode ser mais ainda será de 25 anos a partir da terceira reincidência ou seja, se o cara já tá, o cara teve uma primeira chance o cara teve uma segunda chance e ele desperdiçou essas duas primeiras chances cadeia pra ele de pelo menos 25 anos que é como está acontecendo agora nos Estados Unidos graças ao presidente Donald Trump acho que não tem justificativa nenhuma pra gente não aprovar esse projeto é um projeto simples, é um projeto conciso só trata de crimes graves só trata de crimes que de fato o cara tá envolvido muitas vezes com crime organizado ou tem algum tipo de sanha aí de tara por matar as pessoas por cometer crimes e que não existe nenhum tipo de solução pra esse sujeito precisa ter pena mínima de 25 anos pra esse cara outra lei outras duas leis, aliás aliás sim, são outras duas leis que eu protocolei recentemente vocês devem lembrar que ainda antes de eu assumir o mandato ainda que eu não tava só com a posse do mandato eu tinha anunciado eu tinha falado que ia entrar com um projeto contra os monstratos dos animais então aumentando aí a pena de quem comete monstratos com os animais também pra deixar proporcional aumentando a pena de quem comete monstratos com pessoas que evidentemente precisa cuidar mais das pessoas do que dos animais apesar do cuidado que a gente deve ter com os animais também entrei e protocolei com esses dois projetos então os projetos mais recentes de uma iniciativa penal e aí eu quero comentar com vocês dois pedidos de frente parlamentar um pedido que foi pra frente parlamentar mista pra ampliação dos cursos de medicina aí no primeiro momento você pode até pensar legal, vamos fazer mais cursos de medicina aí eu vou ver vem do gabinete o deputado Zeca Dirceu o filho do Zeca Dirceu então peraí o cara tá no governo que abriu um monte de cursos de medicina sem critério nenhum que abriu um monte de cursos de medicina que é basicamente um carimbo uma burocracia que você ganha um diploma mas de medicina você não entende nada e ele quer formar mais ainda médicos mais ainda pessoas que vão ter o poder de decidir o poder de ter nas mãos ali nossa vida, nossa morte, nossa saúde dos nossos familiares das pessoas que a gente gosta vai dar simplesmente poder pra qualquer um ampliando ainda mais os cursos são absolutamente sucateados quer criar mais cursos de medicina sou completamente favorável tem que criar cursos com qualidade não adianta você criar qualquer curso fazer uma frente pra só ampliar o objetivo é só ampliar só aumenta só faz mais e a gente fazendo mais sem qualidade a gente tá inclusive jogando contra utilizando dinheiro público pra formar maus profissionais então Zequinha Dirceu pede a assinatura lá do seu pai que sei lá se tá preso ainda ou se vai ser preso de novo ou se não tá preso tá preso nem sabe se o Zé Dirceu tá preso ainda ou se saiu acho que não acho que já saiu já saiu então pede a assinatura lá pro seu pai lá que o seu ex-presidiário seu pai lá que pede assim na sua frente parlamentar que eu não vou assinar e outro ponto aqui uma frente do deputado Marcelo Freixo do PSOL do Rio de Janeiro uma frente parlamentar mista em defesa da democracia e dos direitos humanos né mais uma vez com a tentativa de coborar o discurso do PSOL de que a democracia tá ameaçada de que o governo Bolsonaro é de sistema direita vai dar um golpe não sei o que não sei o que lá todo mundo aqui já sabe minha postura independente em relação ao governo Bolsonaro inclusive na primeira semana que a gente teve aqui o governo vocês lembram eu falei aqui no canal fez uma cagada aumentou os gastos aqui eu fui o primeiro a subir na tribuna pra reclamar pra xingar a própria oposição não falou nada não levantou nada então de acordo com a pauta de acordo com as ideias que estão sendo votadas eu levanto os erros e elogio os acertos do governo mas falar que a democracia tá ameaçada é ridículo não é a votar os forões da ditadura que eles gostam de discursar no plenário é um negócio tosco e não tem como você falar em direitos humanos num partido que diz que a Venezuela é uma democracia num país em que diz que o grande culpado por tudo que acontece no Oriente Médio é Israel que é o único país que efetivamente respeita direitos humanos inclusive gays mulheres e direitos religiosos de todo quanto é tipo de etnia e etc então isso aqui senhor Marcelo Freixo vai para a lata do lixo quanto tempo o TRF4 vai julgar na quinta-feira o desembargo José Lerceu depois disso ele deve ser preso mais uma vez notícia antagonista olha só hoje é uma notícia de hoje é vai ser julgado na quinta-feira hoje hoje vai ser julgado olha só que coincidência ó Zequinha olha só manda um abração lá pro seu pai viu fala lá pro carcereiro que eu mandei um cigarro virtual pra ele pra ele ficar feliz na cadeia enquanto ele curte lá um momento de reflexão fica lá no cantinho da obediência pra ele aprender a não fazer petrolão é muito bom muito obrigado foi o senhor Minatinho que deu essa informação vocês todos sabem pode mostrar o Minatinho Matheus forte abraço do pessoal do Youtube Minatinho sempre aqui em nosso gabinete lembre-se sempre que vocês virem aqui no nosso gabinete vocês precisam procurar falar quero falar com o Minatinho você precisa ser específico aqui se já mostrei pra vocês tem o Arlen pra falar de saúde tem o Luciano pra falar de segurança tem o nosso advogado aqui o doutor Paulo Bueno mas é muito mais legal quando vocês chegam aqui e falam que querem falar com o Minatinho porque aí todo mundo dá risada de vocês chamando o Minato de Minatinho quanto tempo de vídeo tá dando aí? doze e meio doze e meio então eu vou deixar outros pontos que são tão interessantes quanto pra outro vídeo que eu acho que a gente vai ter vai ter pauta pra mais um vídeo ainda hoje e vamos que vamos até mais se inscreve se inscreve aí no canal deixa o joinha compartilha o vídeo dá uma força aí e vamos que vamos clica no sininho e clica no sininho grande Minatinho clica no sininho